Bom dia pessoal, começa mais um pedal hoje, terça-feira, não, terça-feira, tô perdido no tempo, esperando o amigo Peba vir ali ó, aí ó, na onda do arco-íris, e vamos que vamos, mais um dia de pedal, vamos aí, paramos aqui no monumento, acredita que isso aqui é um banheiro? Muito bom, o Felipe tá com a magrela dele, top pra caramba, o bike anda sozinho agora, ele nem precisa pedalar, encontramos uns japa ali que tá vindo de Tóquio, aqui outro e depois volta de Kyoto a Tóquio, é, tem sempre alguém que pedala mais que a gente, bora até as ruínas, até o portal de Betendima, até daqui a pouco, cai não, chegamos aqui em Betendima, no portal, até aqui era que a gente tava pretendendo vir, daqui a gente mais volta, só pra dar um treino hoje, top pra caramba, o dia tá gostoso, não tá ventando forte, lugar da hora aqui ó, Felipe namorando a bike dele, largou até a mulher por causa pra ficar com a bike, top um lugar aqui ó, tô testando a minha nova vintage, curti pra caramba essa bike, show de bola, primeiro passeio nela hoje, treininho leve, já vi que dá pra pegar forte com ela, bike do Felipão, uma Scott Carbono, top de linha, só pedalar agora como que pode ser pra cá, e aí tá bom? É só temos aqui, vamos lá, 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 tá bom, vamos lá, ok? Chegamos aqui no parque, o bondinho está todo vapor ali, e ciclista pra caramba hoje na rodovia, na pista de ciclovia, canhassada padalando, máquina aqui, vamos dar a volta até, resolvemos dar a volta no Ramaná, que nós ia fazer só um trecho hoje, aí já estamos aqui mesmo, agora vamos dar a volta inteira, vamos sair lá da balsa do barco, a balsa está ali, bora aí, cheguei aqui no ponto da hora, em Miami, galera lá embaixo fazendo churrasco, nós aqui camelando na bike, cada um com seus problemas, Felipe surpreendendo na bike hoje, mudou de bike, mudou o atleta, estou testando minha vintage, topo pra caramba, mas tem mais o que uns vinte e poucos caímos até em casa, passar pra comer alguma coisa mais pra frente aí, lugar que é top demais, chique no último, até daqui a pouco, vai cair, quase cair, encarar o pelotão aqui, vamos que vamos, descrudado o pelotão não, caçadores de treino agora, com Felipe aí atrás, vamos que vamos, o pelotão já deu uma quebrada aqui, não está mais aquelas coisas, vamos aí, voltando a cor roda com esses chapos aí, isso aqui é da hora, é pessoal, chegamos aqui já quase em casa, falta aqui uns seis quilômetros pra chegar em casa, pedalzinho de boa, vai dar uns 80, 90 km, esperando o Felipe, tá meio cansado, primeiro trecho mais longo dele foi hoje, testando a bike dele, mas ele foi bem pra caramba, vamos aí, acabar de chegar em casa, encerrar por hoje. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.